Veja agora no AGU Brasil. A Advocacia Geral recupera mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro deveria ser usado para compra de computadores a crianças carentes, mas foi desviado. A AGU assegura bloqueio de bens no valor de 5 milhões de reais de servidora do Ministério do Planejamento e outras três pessoas acusadas de fraudar indenizações de anistia política. E uma entrevista com o Procurador-Geral Federal Clésio Fonseca em comemoração ao aniversário de 15 anos da PGF. O AGU Brasil está no ar! Olá! A Advocacia Geral da União conseguiu recuperar para os cofres públicos mais de 6 milhões de reais, valor atualizado do que foi desviado de um programa de inclusão digital do Ministério das Comunicações. A quantia deveria ter sido usada na criação de centros de informática para crianças carentes, mas os computadores nunca chegaram. O Tribunal de Contas da União condenou por fraude a Fundação Assis Gurgas, mantenedora da Faculdade Assis Gurgas, e seus diretores, além de outras empresas. A entidade recebeu 1 milhão e 800 mil reais do Ministério por meio de convênio celebrado em 2004. Mas a auditoria do TCU constatou diversas irregularidades na execução do convênio, entre elas, a simulação da compra dos ônibus onde funcionariam os centros de informática móveis. Foi identificado que a entidade utilizou a verba recebida do Ministério para comprar de uma empresa inexistente veículos velhos que, na realidade, já pertenciam ao seu patrimônio. Alguns dos cheques dados como pagamento pelos ônibus foram, inclusive, sacados pela diretora administrativa da própria fundação. Além disso, os computadores nunca foram disponibilizados à população. As medidas cautelares da AGU garantiram o retorno dos valores desviados aos cofres públicos. Se nossas unidades não tivessem adotado, lá em 2012, utilizado o procedimento cautelar para bloquear os bens, talvez hoje nós não tivéssemos conseguido estar aqui anunciando essa arrecadação tão importante. Para a população isso é essencial, na medida em que os valores que foram arrecadados, eles decorrem de um convênio que foi celebrado com a instituição para prestar serviços à comunidade carente, um programa de inclusão digital de pessoas carentes. Então, como esses recursos não foram implementados, o prejuízo feito pela população é inestimável, na verdade. Então, volta esses recursos para os cofres públicos para fazer com que eles sejam novamente utilizados em um programa semelhante, outros programas ou outras políticas públicas. Com o pedido de bloqueio de bens acolhido pela Justiça Federal, foi possível a recuperação de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Atuaram, no caso, a Procuradoria Seccional da União em Cascavel e o Grupo Permanente de Atuação Proativa da Procuradoria da União no Paraná. Ambas são unidades da Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU. O Conselho da Organização da Aviação Civil, a Agência das Nações Unidas, vai dar continuidade à análise de um pedido do Estado brasileiro para que os Estados Unidos processem e punam o piloto do Jato Legacy, que bateu no avião da Gol em 2006. O acidente deixou 154 mortos. A Advocacia-Geral da União e o Ministério das Relações Exteriores atuam em conjunto no caso. Mais de dez anos após o acidente, os Estados Unidos não tomaram qualquer medida administrativa ou judicial contra o comandante do Jato Legacy. Por isso, o Brasil entrou com um pedido junto à Organização da Aviação Civil para que o piloto seja processado e punido. Se o artigo 12, a Convenção de Chicago diz que quando algum piloto de uma nacionalidade está em um outro país, sobrevoando o espaço aéreo de outro país e não cumpre os regulamentos desse outro país, o país original, o país de nacionalidade desse piloto, tem que processar, tem que adotar os procedimentos para investigar e, eventualmente, punir esses pilotos. Foi o que é exatamente esse caso, que é o que nós vínhamos tentando. Mas os Estados Unidos apresentaram objeção preliminar para que a demanda brasileira não fosse admitida, porque estaria prescrita. O Conselho da Organização, no entanto, rejeitou o pedido dos norte-americanos. O Conselho agora pediu ao presidente do Conselho que ajude as duas partes a tentar se entender. Então, nós vamos agora para uma nova fase de conversas com os norte-americanos para tentar encontrar uma solução. Se não for encontrada uma solução, o Conselho vai ter que se pronunciar sobre esse assunto. Se o Conselho entender que nós temos razão, vai pedir aos Estados Unidos que, então, iniciem uma investigação ou um procedimento contra os pilotos. Os Estados Unidos terão agora duas semanas para apresentar sua defesa. A expectativa é de que o pedido brasileiro volte a ser apreciado na próxima reunião do Conselho, em setembro. O procedimento da OASI não leva a ressarcimento financeiro, não leva necessariamente à prisão dos pilotos. A OASI não tem esse poder. Mas ela é muito importante no sentido de assegurar a cooperação entre os países para assegurar a segurança aérea como um todo. Se qualquer piloto puder ir a outro país, fazer o que quiser, depois voltar para casa e não sofrer nenhuma consequência, o sistema todo de navegação aérea global estaria comprometido. A Procuradoria Regional da União da Primeira Região conseguiu derrubar a decisão que havia condenado a União a pagar, junto com a empresa binacional Alcântara Ciclone Space, R$ 60,5 milhões a consórcio formado pela Camargo Correia e pela Odebrecht. A quantia se refere a obras realizadas pelas empreiteiras para a construção de um centro de lançamento de foguetes na base de Alcântara, no Maranhão. No caso, a AGU lembrou que o Estado brasileiro não detém o controle da gestão da empresa. As construtoras ajuizaram a ação pedindo o pagamento de quase R$ 93 milhões, valor atualizado da dívida original pelos serviços. Mas a Procuradoria Regional da Primeira Região, unidade da AGU que atuou no caso, esclareceu que a União não deveria responder solidariamente pela dívida, já que a binacional é a empresa de direito internacional constituída pelo Brasil e pela Ucrânia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios. As empresas, antes de cobrarem da União, deveriam cobrar da própria Alcântara Ciclone Space, porque ela possui um patrimônio que é capaz de suportar essas dívidas. E a Alcântara Ciclone Space é constituída tanto pelo Brasil como pela Ucrânia. Então nós demonstramos que não seria razoável só o Estado brasileiro ser condenado a arcar por uma dívida de uma empresa que é binacional. Os dois países só deverão arcar igualmente com as dívidas da binacional se a própria empresa não for capaz de honrá-las durante o processo de liquidação ao qual está submetida desde que o Brasil desistiu da iniciativa em 2015. Por unanimidade, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso da AGU. Os desembargadores reconheceram que a Alcântara possui personalidade jurídica e capital próprios e que deve responder primeiro pelas dívidas da empresa. A turma determinou que o processo retorne à primeira instância para que seja avaliada a possibilidade de execução direta contra a binacional, já que a União tem responsabilidade apenas subsidiária. No próximo bloco, a AGU assegura bloqueio de bens no valor de 5 milhões de reais de servidora do Ministério do Planejamento e outras três pessoas acusadas de fraudar indenizações de anistia política. E servidor público não pode exercer advocacia contra o mesmo órgão que paga o salário dele. Já volto, não saia daí! A advocacia geral assegurou na justiça o bloqueio de bens no valor de 5 milhões e 200 mil reais de servidora do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e outras três pessoas. Elas são acusadas de causar um prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos por meio de fraudes e indenizações de anistia política. De acordo com a denúncia, a servidora manipulava documentos e inseria dados falsos nos sistemas de informática do Ministério para levar as fraudes adiante. A Polícia Federal chegou a encontrar no computador utilizado pela servidora planilhas com o título Acertos Financeiros em Nome dos Anistiados Irregulares. Com o auxílio de informações do Ministério Público Federal, a AGU apontou que a funcionária pública utilizava seu cargo no Ministério para providenciar o pagamento de indenizações a pessoas que jamais foram declaradas anistiadas políticas. Entre os beneficiados pelo esquema estava, inclusive, o pai da servidora. A Procuradoria Regional da União, na primeira região, unidade da AGU que atuou no caso, apontou que a conduta ilegal é considerada improbidade administrativa. Essa conduta fica enquadrada no artigo décimo dessa lei de improbidade administrativa e, por essa razão, nós propusemos essa ação, narramos a conduta dela e solicitamos ao Poder Judiciário que aplicasse a ela as sanções previstas nessa lei de 1992. Quais sejam a perda do cargo público, o ressarcimento dos danos causados ao erário, uma multa civil que é prevista, bem como a possibilidade de suspensão dos direitos políticos e também uma possibilidade de proibição de contratar com o poder público. Nesse caso, além dessa servidora, foram incluídos no polo passivo dessa demanda os três beneficiários desses recursos. O processo foi acolhido pela Justiça Federal do Distrito Federal, que reconheceu os fartos indícios da ação fraudulenta e determinou o bloqueio de mais de R$ 5 milhões dos acusados para evitar a venda ou transferência de patrimônio. A indisponibilidade afeta qualquer saldo ou ativo mantido pelos réus em instituições financeiras, além de imóveis e veículos. Os bens poderão ser usados para ressarcir os cofres públicos em caso de condenação definitiva. Servidor público não pode exercer a advocacia contra o mesmo órgão que paga o salário dele. Foi o que a Advocacia Geral demonstrou na Justiça Federal em Tocantins, em caso que envolve um servidor do INCRA. Vamos conversar com Wesley McAllister. Oi, Wesley. Quais são as suas informações? Olá, Luciana. Um servidor do INCRA ingressou com o mandado de segurança para que a portaria do prédio onde trabalha fosse reativada. Para o servidor que trabalha na área de atendimento ao público, a falta de controle do acesso ao prédio tornava o local inseguro. Mas a AGU alertou que o impetrante não poderia, enquanto servidor do INCRA, processar a autarquia, já que o Estatuto da Advocacia proíbe expressamente que uma pessoa atue contra o órgão que o remunera. Os procuradores federais também argumentaram que a ação não tinha mais fundamento porque o INCRA já tinha restabelecido controle prévio da entrada do prédio e estava adotando uma série de medidas para reforçar a segurança no local. A Justiça Federal acolheu os argumentos apresentados pela AGU e extinguiu a ação. E em outra atuação, a AGU comprovou na Justiça que o pagamento do seguro contra acidente de trabalho por parte da empresa não isenta de ser responsabilizada quando comprovada a negligência no cumprimento das normas de segurança. No caso, um funcionário que teve as pernas esmagadas enquanto trabalhava teve as despesas médicas pagas pelo seguro acidente de trabalho, o SAT, que é uma contribuição paga pelos empregadores à Previdência Social. Ele também recebia do INSS pensão por invalidez e, por isso, a AGU pediu que a empresa devolvesse aos cofres públicos os valores pagos pelo Instituto. Os argumentos da AGU foram acolhidos pelo STJ, que determinou o retorno do processo ao TRF-3 para que o tribunal julgue o caso considerando que o INSS tem a legitimidade para fazer essa cobrança. Luciana. Obrigada, Wesley. O advogado da União, Rodrigo Rauro, explica hoje pra gente o que é reserva legal. Confira. Você sabe o que é o princípio da reserva legal? A AGU explica. O artigo 5º da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Além disso, o artigo 37 da Constituição diz que a administração federal deve seguir, dentre outros, o princípio da legalidade. Isso significa que o princípio da legalidade vai poder ser observado por duas perspectivas. Em relação ao agente público, a legalidade significa que ele só pode fazer o que a lei permite, ou seja, ele só pode agir de acordo com a lei. Já no caso do particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Dessa forma, o princípio da legalidade é uma ampla garantia. Não só limitando o poder do Estado, como também protegendo os direitos dos cidadãos. Ocorre que muita gente ainda tem dúvida e mandou mensagem aqui pro AGU Explica, questionando se o princípio da legalidade tem o mesmo significado que o princípio da reserva legal. Bom, pra maior parte da doutrina, como é o caso do professor José Afonso da Silva, o princípio da reserva legal é distinto do princípio da legalidade. O princípio da reserva legal é mais específico do que o princípio da legalidade. E ele ocorre quando uma norma constitucional diz que determinada matéria deve ser tratada exclusivamente por meio de uma lei formal. A doutrina costuma dividir a reserva legal em duas espécies, a relativa e a absoluta. A absoluta, como o próprio nome diz, é aquela que a Constituição reserva determinada matéria pra ser tratada por lei. Ou seja, nesses casos, determinados assuntos só vão poder ser disciplinados por meio de uma lei em sentido estrito. Já a reserva legal relativa ocorre quando se permite que um ato infralegal trate de determinada matéria, desde que ele obedeça aos requisitos e aos limites reservados à lei, como é o caso dos decretos, por exemplo. O tema de hoje aqui do AGU Explica foi sugerido por vocês. E se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, é só entrar nas nossas redes sociais. É com você, Luciana. Você também pode dar sugestões para o quadro AGU Explica no nosso perfil do Facebook ou do Twitter. Os endereços são esses que estão aqui na tela. Agora as nossas dicas de capacitação na área de Direito. Anota aí! No Rio de Janeiro haverá curso de atualização em Direito Previdenciário. O evento vai começar no dia 14 de agosto e vai até 16 de outubro. O público-alvo são membros e servidores da AGU, acadêmicos de Direito, graduandos e membros da comunidade jurídica. As inscrições podem ser feitas gratuitamente por e-mail. São 50 vagas. Em João Pessoa, o curso sobre primeiras aplicações do novo CPC vai acontecer no dia 15 de setembro. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas até 12 de setembro. O público-alvo são advogados, bachareis e estudantes de Direito. Membros e servidores da AGU e demais funções essenciais à justiça, magistrados e servidores do Poder Judiciário. Em Curitiba, a palestra sobre novas técnicas de resolução de conflitos no direito público será no dia 14 de agosto. O público-alvo são advogados públicos e privados e demais interessados. Em Porto Alegre, o workshop sobre impactos do novo CPC na gestão será no dia 8 de agosto. O evento é gratuito e são 30 vagas. Saiba mais sobre os eventos promovidos pela Advocacia Geral no site da instituição. Não perca, no próximo bloco, Procuradoria Geral Federal completa 15 anos. E para comemorar, convidamos o Procurador-Geral Federal Clésio Fonseca para falar sobre os resultados do órgão. É daqui a pouco. Música A Procuradoria Geral Federal completa 15 anos este mês. O órgão da Advocacia Geral da União foi criado por lei em 2 de julho de 2002 e é responsável pela representação judicial, extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídicos de autarquias e fundações públicas federais. A missão da PGF é exercer a advocacia pública com uma eficiência para dar viabilidade jurídica às políticas públicas. Hoje, nossa entrevistada é o Procurador-Geral Federal, Clésio Fonseca. Obrigada pela participação aqui no AGU Brasil. Primeiro vamos ver, então, o panorama da PGF em todo o país. Então, a Procuradoria Geral Federal tem 159 autarquias e fundações públicas federais representadas e assessoradas. Está presente em 174 municípios, tem aí mais de 4 mil procuradores federais ativos e mais de 1.600 servidores. Pois é, historicamente é um órgão que cresceu bastante, né, doutor Clésio? E vem evoluindo aí na sua atuação. Exatamente. E esses números já mostram parte do nosso desafio, né? Estamos presentes em todo o Brasil, representando todas as nossas autarquias e fundações públicas federais em temas muito diversos, na área educacional, na área de regulação, em temas previdenciários, que esse é um tema que nos ocupa muito, né? E esse é um processo que se iniciou em 2002, mas que certamente ainda não acabou. Há todo um esforço de integração dessas estruturas jurídicas em todo o Brasil, para que atuemos do modo mais eficiente possível, né? E dando os resultados que os nossos clientes, que são as autarquias públicas e fundações públicas federais, esperam. E uma das preocupações que eu gostaria de colocar é justamente com as estruturas que nós temos em todo o Brasil. Ao longo desses anos, evoluímos muito, estamos cada vez mais bem estruturados, mas ainda precisamos atender do melhor modo possível os colegas que estão aí em cidades menores, no interior, em condições estruturais, por vezes, inadequadas. Mas estamos trabalhando arduamente, desde o primeiro dia da nossa gestão, para tentar dar condições estruturais a esses procuradores. E um outro ponto é o fortalecimento do profissional da Advocacia Geral da União. Sejam os procuradores federais, sejam os servidores da PGF, né? Nós também nos preocupamos muito com a capacitação e com a formação desses procuradores, para que eles prestem cada vez um serviço melhor. Nós temos dados também sobre a atuação da PGF. Vamos ver aqui na tela. Então foram mais de 4 milhões e meio de processos judiciais movimentados em 2016, mais de 230 mil manifestações jurídicas de natureza consultiva. Temos também dados sobre a economia, foram mais de 20 bilhões de reais economizados aí no ano passado, e uma arrecadação superior a 2 bilhões de reais. Como é que é o trabalho da PGF para se chegar a esses resultados? Em primeiro lugar, em relação a esses números, né? Esse grande volume é um dos nossos grandes desafios. Nós, cada vez mais, estamos buscando ferramentas para lidar com um volume que é cada vez maior de processos, né? Com as estruturas que nós temos disponíveis. Uma das iniciativas que nós estamos conduzindo hoje é justamente o projeto de gerenciamento de contencioso de massa, que é uma triagem bastante qualificada dos nossos processos para que nós possamos cada vez mais focar o trabalho dos procuradores naqueles processos que efetivamente demandam uma análise jurídica mais apurada. Isso já tem gerado alguns impactos nas nossas unidades, isso também gerará impactos no próprio Poder Judiciário. A nossa perspectiva é justamente a de atuar em coerência com a Estratégia Nacional de Dejudicialização. Então, esse é um ponto fundamental. Quanto aos resultados, nós alcançamos esses resultados atuando na defesa das nossas autarquias e fundações, muitas vezes em ações de ressarcimento ou na cobrança de multas decorrentes do poder de polícia das nossas autarquias e fundações públicas federais. Nesse campo, nós também temos uma iniciativa bastante relevante que é a Equipe Nacional de Cobrança. A Equipe Nacional de Cobrança é uma equipe que hoje conta com 79 procuradores e 79 servidores. Ela é nacional. O coordenador da equipe está em Natal. É um trabalho que nós chamamos de desterritorializado. Não há uma vinculação tradicional às lotações. E há toda uma organização, uma série de procedimentos muito cuidadosos para que esses procuradores e esses servidores atuem do modo mais eficiente possível. E com isto, nós já estamos colhendo resultados muito positivos no sentido de ampliar significativamente a nossa atuação em relação à dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais. Ou seja, a eficiência com essa equipe aumentou muito e triplicou de um ano para outro mostrando um resultado bem positivo. Exatamente. E esse é só o começo. A expectativa é nossa. Nós estamos ampliando essa equipe e dando os meios para que ela possa atuar do melhor modo possível utilizando as nossas ferramentas de informática. E, de fato, há toda uma preocupação para que cada procurador no universo da nossa dívida ativa consiga atuar do modo mais eficaz para fins de conseguir a recuperação desses créditos das nossas autarquias públicas federais. E aí nós não estamos falando apenas de um aspecto econômico. Quando falamos da arrecadação de valores relacionados a multas de autarquias, muitas vezes estamos falando justamente do enforcement daquelas regulações setoriais. Então, as multas do IBAMA, quando conseguimos recuperá-las, isso tem um impacto no próprio comportamento daqueles que eventualmente transgrediram a legislação ambiental. Isto vale para a segurança no setor aéreo e para vários outros setores. E para finalizar, quais os motivos que a gente tem para comemorar? São muitos os motivos para comemorar esses 15 anos da PGF. Certamente. Quando olhamos para o cenário encontrado, quando foi primeiro criada a coordenação de órgãos vinculados e em seguida criada a Procuradoria Geral Federal, naquela época nós tínhamos departamentos jurídicos. Praticamente não se comunicavam, se comunicavam de um modo pouco eficiente. Então, o esforço que foi colocado naquela época foi justamente no sentido de se criar um ambiente institucional, que é a Procuradoria Geral Federal, capaz de fazer essa coordenação desses órgãos jurídicos de atuar em relação à parte judicial, de um modo mais eficiente, em âmbito nacional, reduzindo, na verdade, as necessidades de estruturas em cada uma dessas autarquias. Nós concentramos, em relação ao contencioso, essas estruturas no âmbito da Procuradoria Geral Federal. E com isso, certamente, nós avançamos muito. Mas ainda há muito para avançar. Sempre com essa perspectiva de que nós não podemos perder de vista o atendimento dos nossos clientes. A PGF sempre terá esse desafio no sentido de atuar como um grande escritório de advocacia em âmbito nacional, com todos esses procuradores, com os nossos servidores, tentando atender e realizar justamente os interesses públicos que foram confiados setorialmente a cada uma das autarquias e fundações públicas federais. Tá certo. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. O AGU Brasil fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho